Domingo, Terra à Vista. Prepare-se para uma viagem a Porto Seguro, o lugar onde tudo começou. Praias Selvagens, Lambada, o fundo do mar e a cidade histórica. Para ver toda essa beleza, todos esses encantos, nada melhor do que um voo de ultraleve beirando o litoral. E ainda, Heidt, uma alemã que dedica a vida ao estudo do bicho preguiça. Ivan Lins, um bate-papo musical nas montanhas de Teresópolis. Terra Azul, apresentação Paula Saldanha. Domingo, 11 da noite. Patrocínio Ibama, Comissão de Eventos e Prefeitura de Porto Seguro. Porto Seguro, verão de janeiro a janeiro.